Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no programa o senador Agriptino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, presidente nacional do Democratas. Também conosco o deputado federal Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Vieram ao Acre para prestigiar a filiação do deputado federal Alan Rick no partido e fazer uma agenda política que a gente vai conversar um pouco sobre o panorama político, falar dessa vinda do Alain para o Democratas. Presidente, o que eu percebo é que o Democratas, em meio a tudo que está acontecendo no país, tem sido visto como um partido com o mínimo de credibilidade para as eleições do ano que vem. Então, isso acaba despertando o interesse de políticos parlamentares de ir para o Democratas. Agora, a pergunta é, o Democratas está de portas abertas? Vai caber todo mundo? Vai fazer um filtro? Como é que vai ser? Bom, boa tarde, Rogério. Cumprimentos a você e a todos aqueles que nos veem e nos ouvem pela TV Gazeta. É uma alegria voltar ao Acre e a esse programa. Estive aqui já há uma vez, há alguns anos atrás. A sua pergunta é muito apropriada. O Democrata, sim, a sua opinião, que é jornalista, é a opinião de muitos dos seus colegas da grande imprensa, que com toda franqueza dizem que o Democratas está em alta. É um partido que está em alta por quê? Porque não está errando. O presidente da Câmara de Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que é democrata, e que foi eleito e reeleito, ele tem atuado com muita firmeza e tem pautado politicamente os trabalhos da Câmara e com muito acerto, com muita sensatez, com muito diálogo. Qual é a visão do Democratas e por que é que ele, que não tem errado, está crescendo? Porque ele está interpretando a visão de centro. Ninguém se iluda. O brasileiro não é nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Pode até ter desejo de que a segurança seja resolvida por meios mais ortodoxos, mas, na verdade, na verdade, o brasileiro quer soluções para os problemas do Brasil pela via do centro. E quem está interpretando com coerência, com uma história de combate ao PT ao longo de muito tempo, com quadros de qualidade, é o Democratas. Aqui ao meu lado está o deputado Marcos Rogério, que não era democrata, hoje está virado democrata. Ele fez a opção pelo democrata por quê? Ele foi o relator da cassação de Eduardo Cunha, porque ele se sentiu confortável para isso. O senhor, nessa época da cassação, o senhor recebeu muita pressão naquele momento. Eu digo até que o senhor é indiretamente responsável por tudo que está acontecendo aí, porque a partir daquele instante, quer dizer, as coisas se aprofundaram, a crise se aprofundou, se avolumou. O que avaliação o senhor faz da sua decisão e de todo o contexto que veio depois? Veja, primeiro prazer poder participar desse programa, estar aqui ao seu lado o Rogério, toda a equipe da emissora, do presidente, do senador Agrippino. Veja, eu acho que o Brasil está passando por uma série de transformações. E é preciso que quem está no exercício da vida pública e seja disposto a fazer escolhas difíceis. E essa escolha pode ter certeza que não foi uma escolha fácil. Eu tinha um relacionamento com o Eduardo. Eduardo, quando foi eleito presidente da Câmara, eu ajudei na eleição do deputado Eduardo Cunha. Mas, ao longo da trajetória dele, ele fez escolhas erradas, escolhas equivocadas. E o desafio de quem está na vida pública, na hora que ele precisa tomar decisão, é esse. É entre a amizade, entre o vínculo pessoal e o interesse público maior, você tem que ter sempre em mente o interesse do país. E o Eduardo errou muito. Errou muito. E, quando fiz o relatório com relação aos crimes que ele cometeu, à quebra de decoro que ele cometeu, eu não tive dúvidas de qual era o caminho necessário. E, a partir de lá, nós tivemos uma série de consequências. Agora, obviamente, que nós não podemos também deixar de reconhecer aquilo que ele fez de bom. Porque, se nós tivermos a oportunidade de ver o PT fora do governo, fora do Palácio do Planalto, também temos que reconhecer a participação dele. Eu não tenho essa ideia de satanizar, demonizar tudo o que as pessoas fazem. Se você errou, você vai pagar pelo erro que você cometeu. Mas, aquilo que você fez de positivo, de bom, deve ser reconhecido. E isso está dentro dessa visão que o senador Agrippino está mencionando. Essa visão de extremista, ou de extrema direita, ou de extrema esquerda, isso é coisa do passado. Eu acho que a nova política, esse novo momento, exige alguém que tenha a capacidade de enxergar os dois lados. Senador, eu quero falar da postura do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que o senhor já citou. Ele tem sido muito leal ao presidente Michel Temer, no sentido de colocar o interesse do país acima de questões pessoais. E um episódio que deixou isso claro, foi exatamente a votação da denúncia da procuradoria, em que ele foi imparcial. Quando poderia ter articulado para a queda do Michel Temer. Como é que tem sido para o partido, para ele, para o senhor, administrar esse jogo de interesses? A postura ética perante o povo do Brasil. Porque, veja bem, quem é diretamente interessado na linha sucessória, por uma eventual queda de Michel Temer, quem é que seria? Seríamos nós, só que com uma postura ética, pouco ética. Porque nós estaríamos defendendo a oposição, porque na linha sucessória estariam democratas. Então, nós poderíamos ser interpretados que estaríamos trabalhando pelo impeachment do presidente, por conta da linha sucessória, para termos o próprio presidente. Quando, na verdade, a nossa consciência é de garantir ao país governabilidade. O país está em situação econômica muito complicada, as reformas têm que acontecer. E a questão do impeachment do presidente Temer passou por uma avaliação jurídica e por uma avaliação política. E houve um peso dos dois. Nós, do ponto de vista do comportamento, da seriedade e da ética, tínhamos que defender a governabilidade. E não apostar num benefício próprio para o partido, para que ele, com a queda de Temer, exercesse a presidência da República. Isso levou a que muitos dos nossos votassem contra o impeachment, para que nós não fôssemos entendidos como oportunistas e para dar ao país a oportunidade da governabilidade. Sem que isso signifique a perspectiva de 2018, quando nós teremos uma eleição e vamos tomar as nossas opções de voto. Daqui a pouco a gente fala da eleição, mas ainda tem a questão da reforma política. Porque é, mais uma vez, o foco, o presidente da Câmara, que já tentou colocar em votação, foi adiada para essa semana. Como é que o senhor vê isso? Vai ter consenso? Ou vão votar só o que está consensuado? O que é que está consensuado? Um, cláusula de barreira. Você tem hoje 30 partidos, ou mais. Não dá para você continuar na República do Brasil com 30 partidos. Você tem que diminuir isso para metade. Então, para você diminuir para metade, você tem que votar a cláusula de desempenho de partido político. Ou seja, estabelecer limites, que é o que está definido, 1,5% dos votos do Brasil, distribuídos em pelo menos nove estados do Brasil, com 1% dos votos, ou 15 deputados federais, na eleição de 2018. E progressivamente crescendo para 1,5% dos votos do Brasil, até 2% dos votos do Brasil. Para que você diminua a quantidade de partidos pelo não cumprimento de uma lei que vai estar na Constituição, que define que o partido é ou não nacional. Se ele é nacional, ele tem tempo de rádio e televisão, tem fundo partidário. Se ele não é nacional, ele pode continuar existindo, mas ele não tem mais os direitos e não vai ter a representatividade que precisa ter. Então, consenso de cláusula de barreira existe, vai passar isso, para diminuir o número de partidos. Segundo, proibição de coligação na proporcional. Esse é um tema ainda controverso, mas tende a passar o fim das coligações. Para quê? Para você dar estrutura aos partidos políticos. Você evitar que um deputado de 100 mil votos não se eleja, enquanto um de 25 mil votos que esteve numa coligação com alguém, com o Tiririca, teve 600 mil votos e se elege no lugar de quem teve 100 mil. Para que isso acabe, é preciso que a coligação na proporcional acabe. É muito possível que isso aconteça. E o distritão seria o primeiro passo. Distritão, o que é que significa? É a eleição majoritária para os candidatos a deputado federal. Como forma de você, em 2022, evoluir para o voto distrital misto. E o fundo bilionário? Fundo político. Eu sou favorável a que o financiamento privado se acabe. Não dá mais. Agora você vai ter que ter campanha política. Do contrário, o eleitor não vai saber em quem está votando, quais são as ideias do candidato em quem está votando. Então, campanha tem que haver. E campanha só se faz com recursos. Então, é preciso que se encontre uma forma de você financiar a campanha política. Com recursos públicos, terá que ser no caso. Agora, com recursos públicos, que você tire de fontes que já existem para não comprometer o orçamento de educação, de saúde e de segurança. Isso é possível? É. E essa fórmula está sendo estudada. Agora, sobre as eleições do ano que vem. Já fala-se na ida de João Dória para o Democratas para disputar a presidência. Isso tem algum fundo de verdade? Teve essa conversa? Veja bem, a gente conversou agora há pouco sobre o crescimento do DEM. Aí se fala, João Dória, que é uma figura nova na política, vai se filiar ao Democrata. Poderia dizer que vai se filiar ao PMDB, ao PSB. Não, vai se filiar ao Democrata. Por quê? Porque o Democrata é um partido que inspira a confiança de pessoas que têm boa imagem perante a opinião pública. Agora, existe alguma conversa nossa com o João Dória sobre filiação? Não por uma razão de ordem ética. João Dória é filiado ao PSDB, que é um parceiro tradicional nosso. Ligado ao PSDB de São Paulo. Na hora em que nós fôssemos convidar João Dória, nós estaríamos, primeiro de tudo, criando um constrangimento para ele que teria que se explicar ao PSDB nesse momento. E segundo, ao PSDB, que é um aliado histórico. Agora, se porventura ele desejar e procurar o partido, e ele tem grandes amigos do Democratas, procurar o partido em busca de uma filiação partidária, é evidente que João Dória será ou seria muito bem recebido. Agora, nós provocarmos essa conversa, seria um elemento de constrangimento para ele que teria que se explicar ao PSDB, e um elemento de provocação ao PSDB, que é um aliado tradicional nosso no plano nacional. Agora, quais os planos do Democratas para o Acre? Agora, com a vinda do deputado Alain, já tem aí o Tião Bocalon, que é uma figura de proa. Como é que a direção nacional está vendo o partido aqui? Veja bem, Marcos Rogério veio de Brasília, eu vim de Brasília só para esse ato de filiação do Alain Rique. Quem é o Tião Bocalon? É um homem de vida modesta, um professor, que já foi candidato, quase ganhou por duas vezes em pleitos majoritários, mas é um nome e tem uma história no Acre, e é respeitado. O Alain Rique podia ir para qualquer partido, mas ele fez a opção, como o Marcos Rogério fez, a opção pelo Democratas. E tem uma relação política e pessoal perfeita com Alain Bocalon. Então, por que é que Alain Rique veio? Porque se sentiu confortável. Quem é Alain Rique? É uma liderança forte no Acre, principalmente na capital. Ele tem muito voto de opinião. Quem é Tião Bocalon? É um líder popular, com penetração na capital e no interior. A junção dos dois provoca um crescimento do partido, do ponto de vista político-eleitoral, inevitável, é evidente. Isso leva a quê? Leva a que a pretensão que Tião Bocalon levou a efeito em eleições passadas e quase ganhou, possa, com esse reforço, ser mantida com perspectiva maior de vitória. Então, nós estamos com a perspectiva de participar da eleição de 2018, participando da chapa majoritária, sem pré-definir se vamos ter candidato a governador, a vice ou a senador, mas vamos ter candidato, sim, na chapa majoritária. Com a perspectiva muito acrescentada de vitória, pela união de pessoas que vêm se somar. Não há nenhum conflito na relação de Tião Bocalon com Alain Rique. E Alain Rique veio em muito boa hora e nós viemos de Brasília para prestigiar uma filiação que é muito considerada pela bancada e pelo partido. O deputado Marcos Rogério quer encerrar falando da experiência do Democratas em Rondônia. O Acre sempre costuma fazer Rondônia de parâmetro para muita coisa, principalmente coisas boas, desenvolvimento, economia. Como é que tem sido a experiência lá? Olha, o estado de Rondônia vive um bom momento. Nós temos um estado com uma pecuária forte, agricultura forte. E é interessante fazer esse paralelo aqui para lembrar. Olha como que é a história, né? Há tempos atrás, Rondônia comprava produtos do Acre. Arroz, feijão, milho, a própria carne, com exceção de Acrelândia, que hoje continua produzindo café com qualidade e quantidade. Mas hoje o Acre compra boa parte da sua alimentação de fora. E Rondônia vive esse momento bom, positivo, justamente por ter acreditado na sua vocação, na vocação agrícola, na vocação pecuária. De uns anos para cá, por exemplo, nós ingressamos com soja. Nós não produzimos soja em Rondônia. Antes dizia o seguinte, que o solo de Rondônia não serve para produzir soja. Hoje nós somos um dos estados com o maior crescimento na produção de soja. E avançando nas áreas produtivas. Pecuária, nós estamos com quase 15 milhões de cabeças de gado no estado de Rondônia e em crescimento. E nós, tanto o estado de Rondônia quanto o estado do Acre, está em uma posição estratégica. Temos dificuldades? Temos. Desafios são grandes. Mas nós temos também aqui a saída para o Pacífico muito mais próxima. Então eu vejo como um bom momento, quando eu estive com o Alain conversando por diversas vezes sobre as demandas dos dois estados. A gente falando sobre o que deu certo lá, o que pode dar certo aqui. O estado do Acre pode mudar a sua história. Agora, para mudar a história, precisa acreditar no novo. Acreditar no que está vindo de novo e de positivo para a política. Não há resultado, não há solução fora da política. Quem tem que dar o comando, a visão de mudança é a política. E o Alain Rick é uma pessoa que eu tenho aprendido muito com ele, Rogério. E sobretudo porque é o primeiro mandato dele como deputado federal. Ele chegou lá, é novo, é preparado, respeitado dentro da casa e com um trabalho extraordinário aqui no Acre. O volume de recursos que ele tem conseguido liberar para o Acre é algo extraordinário. Só para unidades hospitalares aqui foram 7 milhões. Mas você sabe qual a maior ação que me chamou a atenção dele lá em Brasília? Eu tentei, no meu primeiro mandato, estou no segundo mandato, eu tentei resolver o problema do Mais Médicos com relação aos nossos profissionais de Rondônia. E do Acre, porque aqui vocês têm um número grande de acrianos que estudam, especialmente na Bolívia. E essas pessoas não podiam participar do Mais Médicos. Havia um veto, havia uma proibição. Eu apresentei uma emenda quando nós fomos regulamentar o Mais Médicos. Quando nós aprovamos a medida provisória, a segunda. E na época era o governo do PT, da presidente Dilma. Na época eles fizeram um acordo comigo para eu tirar a emenda e na regulamentação resolver o problema. Veja, governo do PT, interesse do Acre, interesse de Rondônia, sabe o que aconteceu? Não cumpriram o trato comigo e eu não consegui resolver o problema do Mais Médicos. O Alain, em pouco tempo de mandato, com o trânsito que ele tem em Brasília, ele apresentou a mesma proposta na Câmara. Ela não foi aprovada no plenário, apesar do grande trabalho que fez. Depois ele foi lá com o ministro Ricardo Barros, negociou com ele. E hoje, o que nós temos na portaria que regulamenta o aproveitamento dos profissionais médicos do Brasil formados nesses países, é fruto de uma emenda do deputado Alan Rick. Então, eu acho que esses acertos a gente precisa reconhecer e vocês têm aqui um grande quadro. Obrigado, deputado. Obrigado, senador Agrippino Maia. Eu quero terminar torcendo para que o Democratas conduza bem o país até o ano que vem, porque hoje o deputado Rodrigo Maia é, sem dúvida alguma, tão importante quanto o presidente Michel Temer nas decisões estratégicas para o país. Rogério, veja bem, só complementando uma pergunta que você me fez. Você já imaginou qual seria a visão do Democratas se, ao invés de, para manter a governabilidade, nós tivéssemos apostado no impeachment. O Rodrigo Maia iria assumir a presidência e ia ter um período de muita turbulência, porque durante três meses ele seria presidente e teria que fazer uma eleição pela via indireta. E nesse meio tempo o Brasil ia inevitavelmente parar. Nós fizemos uma opção patriótica. Ao invés de trabalhar para que o presidente fosse democrata, nós trabalhamos para que o país não parasse. Mesmo reconhecendo que há problemas com o presidente Michel Temer, nós apostamos no país. Nós não apostamos no nosso interesse, na nossa pretensão de partido. apostamos para o futuro, num país arrumado, com o presidente da Câmara que está trabalhando pelas reformas e está trabalhando pelo país, sem querer usurpar nenhum dispositivo constitucional. A Constituição está sendo rigorosamente respeitada, com o Rodrigo Maia exercendo a presidência da Câmara e conduzindo o país em níveis de governabilidade para a eleição de 2018, quando o país vai se reencontrar. Muito bem, agradecer ao senador Agrippino Maia, deputado Marcos Rogério, o Gazeta Entrevista faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta, é só um instante, até já.